Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados Não baixe sua guarda na batalha Muito bem, bem? Vamos lá Mestre, eu aceito esse poder O amor concede uma força incomparável Enquanto eu respirar, vou lutar por Atena e pela paz na Terra Round 1, mutem Seja um pássaro, me venere Volte para a Terra, seja um pássaro Pega um corcel, ajoelhe-se Pega um corcel, ajoelhe-se Pelo amor Isso pode doer Dragão Isso não é verdade. Volte para a senha! Agora! O Dragão! Encare o meu ataque supremo! Toma isso! O Dragão! Acenda, Dragão! Até que minha vida seja estima! O Dragão! Isso pode doer! O Dragão! Aonde? Dois! Mute! Se demorou! Isso pode doer! Beleza! Isso não é nada! Seja um corteiro! Nivele é um pássaro! Para o chão! Para o chão! Forte para a terra! Seja um corteiro! Nivele é um corteiro! Seja um corteiro! Forte para a terra! Seja um corteiro! Seja um corteiro! Seja um corteiro! Seja um corteiro! Forte para a terra! Seja um corteiro! 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 Agora! Do Dragão! Vigário, meu ataque supremo! Toma isso! Olhará! Do Dragão! Acenda, Dragão! Aonde? Três! Volte para a torre! Seja um corteiro! Forte para a torre! Seja um corteiro! Seja um corteiro! Seja umongers! Seja um Taking Aoük! Volte para a terra! Você conseguiu um corteiro! Você conseguiu! Seja um corteiro! Segura umongers! Seja um ajudar! Agora! O Dragão! Vincário, meu ataque supremo! Toma isso! O Dragão! Acenda, Dragão! Até a minha vida bem restitua. Vencedor! Eu, Shiryu, vou continuar dando tudo de mim na luta pela paz. Uma mancha no nome dos dragões. O amor concede uma força incomparável. O amor concede uma força incomparável. Vou mandar você para Yomutsu. Sua vida mostrará minha lealdade a Hades. Round 1, lutem! Não seja um cosséu! Ajoelhe-me, Shiryu! Droga! Isso pode doer. Droga! 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 É o golpe dos deuses! Droga! Droga! Droga, droga! AAAAAAAAAAAAAAAA! O que é isso? Round 2, lutem. É o golpe dos dedos. Droga. É o golpe para a terra. Veja um coceiro. Política. Carga em cruz. Veja o seu poder. 5 minutos. Isso pode doer. Para a missão. Veja o espaço. É o teste dos deuses. Isso pode doer. É o teste dos deuses. Para o chão. Não tem nada. Não tem nada. Ah! Não tem nada. Round 3, lutem. Não tem nada. É o teste dos deuses. Me venha. Ajoelhe-se. Política. Política. Seja o fássaro. Seja o fássaro. Não tem nada. É o teste dos deuses. Isso pode doer. É o teste dos deuses. Bejamos um macho. Eu sou o seu filho! Eu sou o seu filho! Venencio! Vencedor! Música Eu sou a representante de Odin na Terra! Música Eu sou o Grande Thanatos, Senhor da Morte! Música Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida! Eu vou bater em você! Até que vire poeira, seu escravo! Round 1, no tempo! Fala! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca se mudamos esse inferno! Porra! Não podemos! Tome um pouquinho mais! Agora virá o que chameu do anel! Anel de nível 1! Execute a poderosa ida! Sobre os que não ousam sopor a mim! Vencedor! Devia ter simplesmente me obedecido. Agora Asgard comandará este mundo! Talvez você nem sinta dor! É o escudo do dragão! Não pode ser quebrado! Vai se arrepender disso! Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você! Round 1! Lutem! Tome isso! Eu vou! Muito obrigado! Eu vou! O que? O que? Ah, aqui não. Mosquitos picam mais forte. Isso não é nada. Dragão! Fora isso! Mosquitos picam mais forte. Tome isso! Tome isso! Isso não é nada. Tome isso! Tome isso! Fora isso. Escaro! Você é um empanho! Escaro! Isso não é nada. Eu vou te cortar em dois. Peguei você. Cortarei todos em meu caminho. Excalibur! Nocate! Round 2. Mutem! Isso não é nada. Você não é... Isso! Você é patético! Excalibur! Isso não é nada. Excalibur! 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 Isso não é nada. Tome isso! Excalibur! 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 Você é meu Deus! Isso não é nada. Excalibur! Mosquitos picam mais forte. Eu vou te cortar em dois. Peguei você. Cortarei todos em meu caminho. Excalibur! Excalibur! Moçade! Moçade! Round 3. Mutem! Tome isso! Não, você não... Mosquitos picam mais forte Queime como um dragão Cólera do dragão! Abre que minha vida seja estrada Isso não é nada Eu vou te cortar em dois Peguei você Cortarei todos em meu caminho Excalibur! Vencedor! Você está prestes a morrer Shiryu Muito bem Esse é o poder do novo Pegasus! Me aproximo do divino Me aproximo do divino É hora de levar ao máximo! Esse é meu cosmo! Trate de voltar ao Gakikai Round 1 Lutem! O meu limite O meu limite É hora de levar ao máximo! O meu limite 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 Round 2, mutem! O meu limite! Estou me afetando! Estou me afetando! O meu limite! Vão eliminar seus cinco sentidos! Tato, olfato, paladar, visão, audição, roda kármica! Caia no ciclo da transmigração! Game! Game Cosmos! Eteoro! De Pegasus! Batei! Batei! No cauto! Round 3, mutem! Para isso... O meu limite! Estou me afetando! O meu limite! Estou me afetando! Tchau, tchau. Game! Game Cosmos! Meteoro! De Febazoo! Vencedor! Quer dizer então que o meu Cosmos era mais poderoso que o seu? Aquele foi o poder do meu Cosmos! VOLTAREI COM FRIES ATÉ O FINAL Não pode fugir da corrente de Andrômeda! Nenhum Cavaleiro de Prata devia querer me enfrentar! Se você for mal, você também vai me derrubar! VOLTAREI COM FAMMENTINI O que é isso? O que? O que? O que? O que? Tomi, um! Aura, porém! Fim... Vamos, cara! Hão de dois, mantém! Vamos! Baca! Baca! Não tem que acabar com a guerra! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?